E aí galera, tudo beleza? Tudo tranquilo? Bem-vindos ao 7 Days, e nós estamos jogando o modo Dark Missiles, e nós vamos fazer mais uma missão Tier 4. Essa é a última Tier 4, as próximas já vão ser Tier 5. E nós estamos dia 25 e dia 28 é a nossa Lua de Sangue. Depois da Lua de Sangue a gente vai começar a ir para a área radioativa, que nós já vamos para a level 80 daí, né? Com certeza já vai dar para fazer a classe do futuro. Bom. Vamos fazer tudo certinho aqui para não dar rolo, né? Uma missão a gente já teve que abandonar, na outra a gente morreu, né? Agora nós temos o nosso tablet, né? Olha aí, ó. Uma quantidade impressionante, né? De zumbis, né? E vamos vir tudo aqui para fora. Vamos subir ali em cima e vamos descer o sarrafo, né? Não pode dar tão impressionante assim, mas vamos lá. E vamos, vamos lá. Tchau, tchau. Tentar não fazer tanto, tanto barulho, né? Apesar de que uma tier 4 aqui vai chegar em um lugar que vai estar infestado de um jeito. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mostra dois zumbis até cá, ó. É na peça do lado. Bom, mais uma ferramenta né. Vamos lá. essa demoníaca não dá para matar com isso não você ficar catando a matada ela retira o rejeição não Se eu já tenho uma gritadeira aqui, cara. Se eu já tenho uma gritadeira, cara. Se eu já tenho uma gritadeira, cara. Impressionante, hein? Se foi, porque eu bati com o pé de cá para colar direito, eu não fiz barulho nenhum. É, as missões não tão fácil de fazer não, hein? E vem esse cara que me quebra a porta, né? Não veio aquele mar de zumbi, né? Eu ia ter corrido para fora e subido na minha trepa, né? Tem que fazer devagar as missões aqui. Porque se não vai dar, pode dar ruim, né, gente? É usar esse pé de cabra. Às vezes eu bato com o lado direito dele, então... E aí, eu vi choque de cima. E aí, eu vi choque de cima. É aqui, com certeza que vai ter que subir, hein? E aí, eu vi choque de cima. Eu já vi dar rolo aqui, feio, hein? E aí, eu vi choque de cima. E aí, eu vi choque de cima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Se eu não me engano é que você dá o crime, essa... Que susto da gente. Ai, que louco. Meu Deus, sacou. Tudo isso aqui está me jogando lá para baixo. Tchau, tchau. Vamos ver para onde que eu vou me socorrer aqui, né? Eu posso entrar nessa sala, né? Tchau, tchau. Eu vou ficar preso nesse canto aqui. E essa outra toda quebrada aqui, pode ficar aqui também, né? Não sabe, vem dois demônios cuspindo fogo aí, né? E aí? O que que se faz? O que é isso? 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 Foi difícil. Foi difícil, mas bem na manha do Ganso. As vezes é bom apanhar, mas também é bom fazer bem devagarinho o troço e não se incomodar muito. O que é isso? 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 Fechou, né? Volta o comerciante. O que é isso? 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 Isso começou a dar ruim, né? E ali quase que aconteceu de novo por causa da gritadeira. moto parruda nós viemos eita nós nascemos nessa cidade e que acabamos ficando aqui né gente nossa que moto pra dar curvinha lembra quando a gente botou a nossa caminha aqui em cima no primeiro dia vamos pro Raider, já fizemos uma longa jornada Dark de Sol sempre bacana aqui os presentes do Raider continua sendo ruim né a gente nunca mais olhou o que que ele tem é que não virou ainda pra mim vai virar amanhã tá gente amanhã de manhã a gente vai fazer Tier 5 ele nunca mais olhou o inventário dele né aqui tem um avião pra vender é 154 mil o Duster mas esse Duster aqui nossa ele é um parto pra dirigir vamos ver se vem o helicóptero pra nós acho que lá na área destruída vem helicóptero essa aqui é coisa que vem só no trade olha os preços 154 mil né 154 mil né isso que a gente tem que ter dinheiro escadinho que a gente sofreu né pra lá no começo óculos de visão noturno que é muito bom eu não tô usando munição por enquanto pra nós aqui não tem nem dinheiro pra comprar essas aqui não vale nem a pena alrighty then on your way on your way vamo' on O Extra Z10, isso aqui é importante, ainda não pode botar fora isso aqui, hein? Bom, se vocês gostaram da nossa missãozinha Tier 4, aí, bem na manha do Ganso, vou pra casa fazer alguma coisinha, dar uma organizada na casa, separar o material, fazer mais umas munição, e amanhã nós vamos fazer a nossa primeira Tier 5, né? Amanhã é dia 26. Vai dar pra fazer duas Tier 5, a Tier 5 vai quase o dia inteiro pra fazer, sabe? Vamos fazer duas Tier 5, antes da lua de sangue. Bom, se aqui foi um vídeozinho de 7 Days to Die, no modo Heavy Hair, espero que vocês tenham gostado, gente, ele vai ficando por aqui. Até mais, valeu, tchau!